Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha mãe me chamou Quatro, soltei Busy Não fique assustado, eu sou um dirigirio armado amigável Sobrecarga de sistema, iniciar sequência de recuperação Minha mãe me chamou Você vai ter que perdoar meu comportamento Foi programado por um sociopata com péssima avaliação de desempenho Desculpe, Dave, acho que não posso fazer isso Nada a ver, cara Se você não parar de se mexer, eu vou ficar realmente puto Sobrecarga, reinicialização de servos ao colares Cuidado, Yopi Cuidado, Yopi Ai, perguntinha rápida Você é uma anomalia? Ok, tipo uma linhagem de idiotas Sobrecarga de sistema, iniciar sequência de recuperação Minha mãe me chamou Porra! Exilido Morre, desgraça Achei que a gente era amigo Ai, adivinha É o disparo pouquinho Eu sei, eu sou demais Para de se mexer, cara de puta Para de se mexer, cara de puta É a hora do fogueti Já está te devia atirar Vamos ser sinceros Por que você tem que ser tão insuportável? O que foi? Você quer que eu atire na sua cara com o foguete? Ok, você pediu Eu só te machuquei Porque eu te amo Por que caralho, você ainda não morreu? O brilho vermelho dos foguetes O brilho vermelho dos foguetes Ai, sabe o que seria divertido? Se você parasse e se mexer por um segundo Vamos comemorar a sua morte emelente Agora sim é festa Eu vou morrer Mas não é minha hora O sistema falhou por Ai, crianças Nunca brinquem com fogos Alguém pode se machucar Deus, eu te machuquei Porque eu te amo Fora, por favor É a hora do fogueti Para de se mexer, cara de puta Isso vai doer amanhã É a hora do fogueti É a hora do fogueti É a hora do fogueti O nome disso é punição corporal Não é divertido? Por que caralho, você ainda vai morrer? O que foi? Você quer que eu atire na sua cara com foguete? Ok, você pediu Ai, sabe o que seria divertido? Se você parasse e se mexer por um segundo O brilho vermelho dos fogueti O brilho vermelho dos fogueti O brilho vermelho dos fogueti